Tá rodando? Agora tá. Pode ir? Pode. Olá você que acompanha este canal, é com este bordão roubado de Guilherme Spilak que eu estou aqui em São Paulo, já de volta da turnê para fazer um rig rundown do baixo, das coisas que eu usei lá no nosso turnê nos Estados Unidos. Mas você deve estar pensando, como que você está fazendo um rig rundown em São Paulo, se a turnê já foi, se a turnê está lá, porque tudo que eu usei está em cima deste sofá. Eu não levei meu amp, a gente também não tinha muito espaço para usar um amp de baixo lá, porque apesar de a gente ter usado uma caminhonete muito grande para ir para os shows e tudo mais, carregando bateria, carregando todas as coisas, não cabia tudo. Então nesse caso, meu amigo baixista sabe que é sempre você que vai ficar sem o amplificador, que você vai ter que ligar no sistema de pé da casa, mas não tem problema se você é um cara precavido, se você é uma pessoa precavida, você consegue resolver a sua vida com essas coisas. Então eu estava usando basicamente estes três pedais, além do meu baixo, que é aquele Fender que vocês já conhecem. Eu até pensei em usar outras coisas, como o Guilherme fez, que ele usou as ventadas do Mike e tal, ele até acabou comprando alguma coisa lá, mas eu fiquei pensando muito antes de ir, eu cheguei à conclusão de que eu gosto muito do meu baixo e eu acabei levando ele mesmo, e usando só ele. Como eu faço por aqui também, né? Então, falando dos pedais, o primeiro que eu devo falar é esse amp aqui, que vocês já conhecem, que é o Scrambler DI, porque é um Direct Input ou Direct Box, como a gente chama aqui no Brasil, como eu estava sem o meu ampli, eu não tinha aquele drive que eu tenho naturalmente, que eu uso, porque é um drive, não é muito carregado, mas ele dá uma sujada no som, que eu acho que fica bem legal, fica agressivo, eu gosto bastante, então como eu não tinha o meu ampli lá, eu usei isso aqui, e ele já tem um canal para distorção aqui, que é esse Scrambler, que é uma marca registrada da Ampeg, pode-se dizer, e ele tem basicamente duas funções, que é o drive, que é a distorção em si, e tem aquele negócio que é muito importante, que eu falo sempre para todo mundo, que é o blend. Guitarista não usa muito isso, mas baixista deve usar muito, por quê? O blend mistura o som limpo com o som distorcido. Se você tem só o som distorcido, você perde punch, sabe? Você precisa do som limpo para que, além da distorção, venha a porrada também. Isso no baixo se difere um pouco da guitarra, então eu particularmente fugiria de pedais que não tem essa função. Então eu deixaria ele ligado o tempo todo, coisa que eu não faço quando eu estou tocando aqui, porque eu já tenho essa sujeira no Orange, que eu não levei. Está tudo no que seria o número 3 aqui, tanto o blend quanto o volume do drive, que foi o que a gente ficou testando no primeiro show que a gente fez, já que a gente ia usar basicamente o mesmo equipamento o tempo todo. Então eu salvei esse preset aqui, e daí eu fiquei usando ele ao longo de todos os shows. E eu também estava usando a parte do equalizador, porque como a gente gravou vários shows, a gente vai lançar um CD dentro em breve, fica aí a novidade. A gente gravou vários shows, então eu já tinha o preset aqui para sair o mesmo som de baixo em todos os lugares, porque senão ia ficar tudo diferente um do outro. Então eu estava usando isso aqui ligado o tempo todo, basicamente. saindo sempre, puxando com essa saída XLR aqui, que também é um negócio muito importante. Eu fugiria de um DA que não tem isso, que puxa só no P10, que eu acho que não é legal. Então, basicamente, com esse pedal eu tinha o meu som natural, que eu tenho ligado direto no amp aqui. Eu vou falar desse outro cara da Dark Glass aqui daqui a pouco, mas primeiro eu preciso fazer um parênteses rapidinho para falar desse polytune. De novo, quem é baixista provavelmente passa por problemas com afinador, sempre você tenta afinar o misão, não pega, você dropa, não pega. Quando você fala decisão e tal, esquece, não afina nunca. Esse pedal ele responde muito bem. Ele responde, inclusive, naquela função poly, ele chama polytune, porque ele basicamente afina todas as cordas ao mesmo tempo. Esse negócio é muito louco e funciona para o baixo. Fiquei bem, tipo, será que funciona? Deixa eu testar e peguei, testei e funciona. Você toca todas as cordas ao mesmo tempo. Ele mostra aqui na tela quatro mostradores, se fosse uma guitarra, eu mostraria seis. E você consegue afinar todas ao mesmo tempo. É, tipo, é um negócio que dá para você afinar uma de cada vez, sim, tranquilamente e tal, mas é legal para isso. Também, quando você precisa mutar o sinal inter, você pisa ali no afinador, e daí você não tem problemas com o volume, com barulhos que você não quer. E, por último, tem esse Microtubes da Darkglass. A Darkglass é uma marca finlandesa, quem é baixista deve conhecer. Eles estão dominando o mercado no que se diz respeito de distorção de baixa. Eles também estão vendo muito bem os pré-ampos dele. Muitos dos modelos deles são mais voltados para o metal, um pouco, mas esse Microtubes aqui é um pouco mais na onda da Stringbrake. Então, eu usava ele nas horas que eu queria um boost, e nas horas, por exemplo, nas horas que eu ia solar, ou nas horas para tocar, por exemplo, aquela introdução da Undertaker, que é bem distorcida e tal, daí eu ficava regulando por aqui. Ele tem o blend de novo, só que daqui eu deixava um pouco mais o som sujo, para pintar mais. Esse level também, que é o volume, na hora que você pisa, o volume sobe, né? Para ser um boost, afinal. Tem esse tone, que ele mexe um pouco nas... Vocês devem estar vendo no detalhe aí, no incertozinho. Esse tone mexe nas frequências agudas, que é, de novo, para você conseguir cortar na mix, né? Porque você, baixista, deve saber que você acaba ficando soterrado às vezes. Então, esse pedal tem várias funções para você conseguir cortar na mix e aparecer bastante, mas ele também tem o contrário disso, que é esse botão grant, que tem aqui embaixo essa funçãozinha. Isso é muito foda, porque você tem o sinal aparecendo mesmo, essas frequências mais médias, mais agudas, que cortam bastante, e quando você liga esse grant, ele cria de volta no chão, embaixo, para não ficar aquele som magro, sabe? Porque quando você está tocando baixo, você está solando, etc., você não quer que fique um som muito magro, né? Porque mesmo no agudo, mesmo quando você está solando, você ainda tem aquela função baixística de estar segurando o chão ao mesmo tempo que você está solando, né? Você não pode esquecer disso, você não pode deixar isso parar de acontecer. Você vê o Ged Lee, por exemplo, o John Deusto mesmo, que são caras que usam muito o adulto, o Steve Harris também, não some o chão. Isso é importantíssimo, principalmente num trio, né? A gente está só em três pessoas, não tem ninguém cantando, tem só a guitarra e o baixo e a bateria. Então, tipo, se a guitarra já está fazendo um solo, uma nota por vez, você precisa tomar cuidado com isso. Bom, como eu falei, não era nada muito complexo. Só para falar dos pad cables aqui, eles são da LiveWire, eles são os mesmos que o Guilherme usou, né? E os meus cabos, eu levei os Planet Raves que eu sempre uso. Como eu falei no começo do vídeo, não era nada muito complexo, é um negócio bem simples, porque eu era o cara que levava todo o meu equipamento dentro de um case para poder ajudar os caras, tanto numa questão de espaço, quanto numa questão de rapidez. e eu não vou tocar nada aqui agora, porque afinal o sistema ficou lá, né? Mas a gente, como a gente gravou, a gente tem tudo isolado, tudo bonitinho, então a gente vai colocar uns inserts aí de como o som ficou lá. Daí vocês vão poder ouvir como era lá, com o equipamento de lá. Música 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 Eu acho que é isso, muito obrigado por essa conversa, que não teve tocagem, teve só uma conversa. Eu estou disponível para responder dúvidas que você tiver aqui embaixo, qualquer sugestão, sei lá, falem com a gente, até o próximo vlog, que eu não sei quando vai sair, porque a gente perdeu um pouco da constância, mas fiquem com a gente, até lá e obrigado. E aí 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 Amém.